Fala galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Juninho aqui pra mais um vídeo, começando aqui o nosso vídeo de Natal galera Pra quem acompanha aqui o canal sabe que todos os anos eu gravo aqui o nosso Natal né, fazemos aqui o Natal do vlog do Juninho E esse ano não poderia ser diferente galera, então eu vou gravar um pouquinho aqui pra quem nunca viu né, esse tipo de vídeo aqui no canal Quem não assistiu aí os vídeos anteriores deve ter dois ou três aí pra trás né, o canal também não tem tantos anos assim Mas pra quem nunca viu, a gente faz aqui algumas brincadeiras, distribui presentes né, então eu vou mostrar aqui pra vocês como que funciona o Natal do vlog do Juninho, beleza? Tamo sempre junto, se você é novo no canal seja muito bem vindo, se inscreva, ativa o sininho das notificações, compartilha o vídeo com os amigos e bora pro vídeo! Pra quem nunca viu aí os estúdios do vlog do Juninho, olha aí ó, opa, quem tá chegando, hum, quem tá chegando ali ó Olha aí galera, tem muitos presentes aqui espalhados pelo tapete, tem mais um pouquinho aqui no cantinho também E tem presente lá na árvore que eu vou mostrar pra vocês, temos mais presente aqui ó, hum, esse ano tem presente hein, esse ano tem presente Olha quem está presente aqui conosco, hum, nosso primo Cláudio vai participar Ele tá tampando aqui mas eu não vou deixar de mostrar, peguei no Fragla hein, peguei no Fragla Nosso primo Cláudio tá aí esse ano, Tatiel, Lindonildo, olha só lindão, lindão, hoje tá mais lindão hein, meteu um creme no cabelo, ficou topzera das galáxias Tá aí o Helder, tá aí ó, escondendo, hum, tá aqui os nossos amigos que participou com a gente aqui ano passado, ó Tá aí ó, vlog família Constantino na área aí ó, hum, Christopher Ah, assistindo aí, olha o presente hein, Cris, olha o presente, olha aí galera, a nossa comidaria aqui, rapaz, vou falar com o seu negócio Nós temos aqui arrozinho, o que que nós temos aqui, Loquio? Saladinha, farofa Como é que chama isso aqui? Maionese Maionese, não, maionese eu tenho maionese Salada russa Salada russa, que é maionese eu tenho ali, mas né, tem umas coisinhas Frango assado, batata almurro, isso aqui? Eu acho que é batata almurro que chama isso aqui hein Batata almurro É o Cláudio fez, olha o Cláudio trouxe a batata aqui hein Eu falei que se ele tivesse, como é que é, explica, não, como é que é Eu falei Filha da mãe, isso aí é bacalhau com batata ao molho de anebo Batata almurro Batata almurro Não Isso aqui é bacalhau, só que o bacalhau tá escondido aqui galera Nós tô falando que é só batata e denunciando o cara Olha que é sacanagem, sacanagem Batata ao soco, foda Não, aí é sacanagem Não, você tem que botar o bacalhau por baixo, senão a pessoa só pega o bacalhau Senão só pega o bacalhau Aí a manhã você come só batata Oh meu Deus Temos aqui uma lasanha O que que é isso aqui agora, ó Isso aqui é um Lombo de fogo Lombo Pronto, também temos Escondidinho de carne Escondidinho Escondidinho de carne Não, escondidinho de carne, não é isso? E essa aqui é? Isso é uma carne também, um molho aí Carne ao molho e sal picão É isso que nós temos Muito refrigerante, né? Graças a Deus Então nós vamos regaçar agora Que daqui a pouco nós vamos distribuir presente Quem quer ganhar presente aqui hoje, hein? Ih, não ouvi ninguém não, pô Ih, Doki É isso aí É isso aí É isso aí Ih, ih, ih Olha, agora é a hora da sobremesa Como é que chama isso aqui? Delícia de uva Delícias de uva Olha aí o pudim aqui da Jéssica Se tiver ruim eu vou falar, hein? Não sei, Rode Trouxe esse Olha, esse aqui eu não conheço, não, hein? Como é que chama esse doce aqui, ó? Lampreia Lampreia Nós temos aí uma lampreia aí também, ó Isso aqui é doce portuguesa, isso aqui Tem mousse de morango Mousse de limão E temos, é, bolo rei Esse aqui, ó, rainha? Bolo rei Bolo rei também Vamos regaçar isso aqui, mico É que eu vou ir para você Ó, tigela cheia, igual a da tatá Se tiver ruim, eu vou denunciar, hein? Aqui, come lá um praia, meus donos Se tiver ruim, tigela cheia, igual a tatá O que que você quer? Pudim O que que é essa coisa grande, Henrique? É, de limão O de trás é de morango Quero Topzera Surpresa de uva, pudim É bom Pudim, surpresa de uva, não Tá, lavou pra ele Já troquei de roupa aqui, meu filho Olha só o Pai Natal mais falsificado do mundo É o Pai Natal do vlog do Juninho, meu filho Vamo lá, vamo que vai Tô pronto, hein? Cheguei, cheguei Esse fez ginásio Cheguei chegando Não, cara De boné Esse fez ginásio Quando a gente diz Quando a gente diz Que a situação tá difícil pra todo mundo Olha o Papai Noel magriciano Passou um ano completamente sem comer Vamos ficar assim que é melhor, tá bom? Todos sabem que eu sou o Papai Noel, o vlog do Juninho Então vamo começar aqui Vamo começar Quem abriu o presente aqui? A tua filha Tudo aqui é culpa da hora Aurora, não faça isso Tudo aqui é culpa da hora Vamo, segura aí o microfone Vamos começar, galera Começar aqui a distribuição dos presentes Lembrando que os presentes que eu vou distribuir aqui Foi patrocinado pelo vlog do Juninho Então se o seu nome for chamado aqui, entendeu? Se o seu nome for chamado Nós temos aqui várias pessoas na expectativa Se o seu nome for chamado Leve em consideração que você é uma pessoa muito especial Porque você está aqui conosco na nossa casa participando Então não leve em consideração o valor do presente, tá bom? Uma salva de palmas aí pelo meu... Vamos começar, vamos começar, hein? Deixa eu ver aqui quem é que eu vou começar aqui Pronto Faça o favor aqui de participar das prendas aqui, todo mundo, por favor Porque senão eu posso chamar o seu nome Você não está presente Senta a Aurora aí Senta a Aurora aí Eu estou de segurança Eu estou de segurança aqui Eu cheguei e espantei o povo? Eu estou de segurança Não entendo o tempo Vamos, senta lá, Luciano Vamos começar, hein? Esse presente aqui vai para uma pessoa Que começa com o nome Oxi De Lim e acaba com o Dão Lindão Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêgh Lindão O primeiro presente do Lindão Toca assim Dá um abraço no Pai Lata Tá inscrito no canal? Tá inscrito no canal? Tá inscrito no canal O primeiro não é pra ela, porque realmente é difícil, pra ela é difícil. Vamos ver o que o Lindorildo ganhou aqui. Ó o Manuci! Parabéns! Uma mala? O segundo presente vai para uma pessoa... Não, se eu não sou o primeiro, eu vou se embora! E ó, vou cancelar a minha assinatura no canal! A inscrição, pelo que eu vou trocar um presente pra ele não, o nosso segundo presente aqui vai para uma pessoa que nós amamos muito e que mora próximo da nossa casa. Não, porque o lindão pegou o dedo. Começa com o Lu e termina com a Luciana. Luciana ganhou o presente, o abraço primeiro não vai nadar, senão não deu não. Isso, agora ganhou o presente. A Aurora passou. Pega a Aurora, pega a Aurora, Bruno. Não foi no primeiro, não foi no segundo. Ela vai chorar. Vamos lá, vamos ver o que o Luciana ganhou. Mostra a sua prenda. Mostra a prenda, Luciana. Olha só. Um pijama pra ficar mais aquecida nesse inverno. Vamos falar próximo presente. Próximo presente. Eu peguei o presente da mesma pessoa. Especial no óbvio de que é o presente da tempo. Quando o moço está ali a... Como é que é? Parece que tem... Já escolheu o presente. Esse próximo presente aqui vai para uma pessoa que nós amamos. Você está vendo que nós amamos todos, né? Nós amamos muito. Alguns mais que outros. Receberam o primeiro. Uma pessoa que nós amamos muito. Temos ela com muito carinho. E que o pai dessa pessoa quer que ele seja... Meu cheiro é o Christopher. É o Christopher. É o Christopher. É o Christopher. Vamos, Christopher. Ih, Ih. Olha o seu presente. Ele estourou. Ele está me esperando alguma coisa para morder. Vamos abrir. É isso. É isso. Vamos dar um tijão para ele. Vamos abrir. Dá um abraço para o papai. Dá um abraço. Dá um abraço para o tio. O Júlinho. Mas rasga, rasga. O Júlinho, é inscrito no canal. Rasga tudo, rasga. É. Dá na boca dele. Tem que ele... Escrever. Você é inscrito no canal, Júlinho? Olha. Olha só. 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 É. 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 Um caminhão fora de estrada. Olha só. É. Vamos lá brincar. Parabéns. Agora você já pode criar o seu caminhão. Já vai brincar. Já pode arrancar o rebomb da areia de coca milhão. Vamos agora. O nosso próximo presente vai para uma pessoa muito especial. Que nós amamos muito. Que nós amamos muito. Que nós amamos muito. Vamos ter que dar uma trocada nesse negócio aí. Depois que for todo mundo não precisa mais entrar. Uma pessoa que nós temos aqui na nossa família com muito carinho. Essa pessoa tentou ir embora, mas o coração dela não deixou. Sou eu. É. É o Claudio. É. Um abraço. Opa. Opa. Obrigado. Estou inscrita no canal. Estou inscrito no canal. Se inscreveu? O blog. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai queimar. Não vai lá. O pessoal vai pensar o que. Não vai. Ô biju. Ô biju. Olha só, uma garrafa de vinho. Porra, só um anão. Papai Noel tá entregando. Uma garrafa de vinho para o nosso querido Claudio. Aqui o Papai Noel Chico. Não é qualquer vinho. Não é qualquer vinho, atenção. Não é o vinho do canal. Não é, não. Não é o vinho do Vogue Juninho, mas é quase. Mas é o mais caro do Sushi Town. Do Sushi Town, é mais caro, isso mesmo. Agora, nós vamos aqui, presta atenção que esse presente agora é muito importante. Preste atenção, preste atenção que esse presente é muito importante. Esse presente agora vai para uma pessoa retumbante. Uma pessoa exemplar. Uma pessoa pró-paroxítona. Uma pessoa mais especial que tem. Uma pessoa que eu nem tenho palavras para falar o sentimento por essa pessoa. Patião. Se não for, vai dar ruim pra tu pra caramba, né? Esse presente vai para... Aurora. Patião. O Júnior. É meu mesmo. Tô brincando. Vai virar um inferno. Esse é o meu. Esse é o meu presente agora. Carra roda. Muito obrigado. Muito obrigado. Essa aqui é a caixa vermelha. Carra roda. chocolate agora atenção esse presente aqui vai para uma pessoa especial vai para uma pessoa que eu tenho com muito carinho uma pessoa que se a gente tivesse sido apresentado em outras épocas talvez não tinha é por caldo é mais um uma blusa que ele ganhou rapaz olha uma blusa que ele ganhou rapaz olha o canal do canal não vai ser aquecer a bebê uma blusa de frio para ficar nada para ela já vai beber calma não vem aqui eu acho bom você dá o dela ela está muito triste olha uma blusa para se aquecer para ficar quentinho no inverno hein tira a mão muito só já olhando aqui eu só já botando outro esse próximo presente agora eu tô achando que tem pessoas aqui que não está gostando esse presente aqui agora vai para a pessoa é super especial que está aqui presente eu mudei um pouco super especial está aqui presente conosco nesse momento que é uma das razões da existência da minha vida é uma das pessoas mais importantes que está aqui presente não todos são importantes todos são importantes mas essa pessoa é realmente é a primeira vez que ela participa aqui do nadal do vlog do dia é a hora é a hora é a hora é a hora é a bebê presente bebê da bebê da 12 minutos sem corte ó vou ver não agora vamos ver esse presente aqui esse próximo presente vai para uma pessoa vai para uma pessoa para uma pessoa que raiz quadrada de dois você não tá entendendo é uma pessoa que dois mais dois é igual a dessa você não tá entendendo esse presente aqui vai para a aurora mais um presente para a bebê vamos ver papai vai ajudar aqui papai encontrou com muito carinho bebê meu Deus e aí é isso mesmo eu tô achando que ela não gostou do presente e aí vamos ver agora deixa eu ver agora qual que é esse espera aí gente calma todo mundo tá calmo aí pera aí deixa eu ver esse aqui agora você foi pro ouvido eu fui trocou agora a produção aí troquei trocou o cameramen esse presente aqui agora vai para uma pessoa uma pessoa uma pessoa muito especial para a nossa alegria que também é a primeira vez que participa aqui do natal do vlog do juninho humm pode ser eu porque eu não fui convidado outra vez ih não eu falo mesmo esse presente vai para começa com lá e termina com a aurora eeeeeee obrigada obrigada gente gostei da felicidade vou chamar mais uma vez para vir ano que vem eu convido a felicidade por favor mas eu tô aqui tudo lindo olha olha ganhou uma caixa pra engordar ganhou um chocolate pra ficar mais doce é isso quem dá pra ganhar ganha agora o nosso próximo presente aqui vai para uma pessoa muito importante essa pessoa para a nossa alegria nós temos com muito carinho aqui ainda e tem um negócio o pai dele insiste que eu vou ser o sogro o Christopher eeeeeee mais um presente mais um mais um presente vamos ver vamos ver o que que é que o Christopher ganhou vamos ver agora vamos ver olha ganhou um conjunto de moletom para ficar aquecidinho no inverno o 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 quando veio nesse mundo eu achei que o amor não iria caber no peito tem que buscar vai ter que buscar então foi a pessoa que veio mandado por deus e quando chegou abalou as estruturas nossa magnífico o 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 vai para uma pessoa que nós temos ela aqui com muito carinho ela chegou na família é quando eu cheguei na família dela ela já estava lá mas ela tinha apenas dois anos de idade eita tatiele e muitos anos já de família muitos anos o 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 tem que conversar com essa pessoa de vez em quando tem que conversar com ele depois eu tenho que falar coisas lindão mais um presente mais um presente olha só lindão lindão já foi chamado o 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 essa pessoa é uma pessoa que é pro paroxítona também ela que veio e deixou a gente conhecer a sua casa levou a gente pra passear lá no alentejo fronteira com espanha vai para o zé zed mira zed mira que não tá aqui cri 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 zed mira aqui não joga fora não ele não vem mesmo vamos continuar aqui com o nosso presente o essa pessoa o próximo presente que é agora é uma pessoa que se não formar na faculdade ela vai ser deserdada laura olha só mais um presente aqui para a laura mais um presente mais um para a laura estou vendo questionamento aqui ó mais um para a laura ganhou 3 você deu laura meia duas vezes mais uma meia não errou não não deu meia duas vezes a laura e deu minha irmã meia gente que ela tá triste ali esse próximo presente aqui vai para uma pessoa que é pro paroxítona uma pessoa que virou nosso amigo aqui do vlog do juninho nós temos aqui com muito carinho e que está insistindo que quer que eu seja o sogro do filho dele bruno vai para agora é meu paroxítona agora sim agora não esqueci do paroxítona não agora não esqueceu meu muque já tá doendo já vamos trocar o camuramento vamos ver o que cobrou no galho agora olha só oh 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 primeiro aqui pra aquela e aí pra essa por que na hora é duzentas que tem cento e cinquenta porque você é o cara que dá um dinheiro ah você dá um de duzentas pra nós e recebe só cinquenta porque ela te devolve cinquenta ou cento e cinquenta é comissão tá fecho esse próximo presente aqui vai para uma pessoa que começa a contar e termina com o Thiele Thiele até que enfim né até que enfim né Estou questionando já as referências do Pai Nanotá. Mostra o detalhe aqui que já veio com cartão de crédito. Isso! E tem a senha em tudo. Tem a senha, trata isso. Top! Olha o que Tatiana ganhou agora. São brinquinhos. Brincos para a nossa alegria e cordões para ficar mais bonita para o seu incrível super-homem. Olha a cara do super-homem. Isso, para ficar mais bonito para o super-homem. Isso mesmo. Agora vamos ver. Olha o próximo presente. Esse presente aqui vai para uma pessoa que começa com Zé e termina com... Mira! Esse próximo presente aqui vai para uma pessoa... Que teve coragem de vir aqui ganhar de mim no Fifa, Helder! Sem mentira nenhuma. Vieram aqui, soltaram a bomba e foram embora. Sem mentira nenhuma. Luciana fica peidando aqui. Olha lá! Olha ali! Olha ali! Olha ali! Não! Eu nem estava aqui! Isso é sacanagem! Ô Luciana! Ô Luciana! Olha só! Peidou na cozinha! Peidou na cozinha, né? Você peidou na cozinha! Incendiou a casa! Incendiou a casa! Peidou tudo aqui! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Segurei, cameraman! Vamos perder na cozinha! Sai daqui, Luciana! Sai daqui! Ah! Perdeu o céu! Ah! Perdeu o céu! Perdeu! Perdeu o céu! Se tinha presente para ela, que é o céu! Esse próximo presente aqui vai para... Eu perdei lá na cozinha! O Zé de Mila! O Zé de Mila! Já temos três presentes aqui para o Zé de Mila! Ô Pai Natal! Este saco aí, ó! Este presente é seu, Pai Natal! É meu? É! Mas o tênis dela não veio! Meu tênis? Esse aqui é meu, rapaz! Não sabia! Olha só! Muito obrigado! Deixa eu ver o que eu ganhei aqui! Opa! Deu um muro na televisão aqui! Olha! Uma caixa dentro da outra escondida! Opa! Isso aí é surpresa boa! Olha! É do Boticário! Não é perfume! Ah! Já dá para sentir o cheiro! O cheiro! Não! É! Misturado com as frutudes! Se você puder espirrar um pouquinho! Olha só, rapaz! Que bonito! Vamos aliviar nós! Olha só! Eu acho que vou experimentar ele aqui, porque bombardearam a sala! Deixa eu ver se ele é cheiroso mesmo! Olha só, rapaz! Eu peguei na cozinha! Foi sério! Foi sério! Foi sério! Foi sério! Olha o Malbec! Ah! Você sabe o nome porque eles falam Malbec? Não! Conta aí a história! Ninguém sabe a história do Malbec! É porque é a do Mal e do Bec! Não! Ninguém sabe a história do Malbec! É o cara mal que gostava de fumar um Bec! É o Malbec! É o Malbec! Eu pensei isso! Eu pensei isso! Nem você não sabe! É o Malbec! Sabe? Não? Que pena que eu também não sei! Aí vocês iam me contar agora aqui! Vocês iam me contar, rapaz! Vocês estão achando que eu sei, né? Eu sei! Deixa eu ver qual que é o meu Malbec que eu ganhei aqui! Vou mostrar pra vocês! Uau! Olha! Muito obrigado, meu querido esposo! Deixa eu ver se é cheiroso! Deixa eu ver se é cheiroso aqui! Pronto! Vamos aqui para o nosso próximo presente! Aurora! Esse presente é grandão, hein? Esse presente aqui é grandão! Aurora! O próximo presente vai para uma pessoa muito querida! Proparoxítona! Uma... Olha! Uma pessoa exantante! Uma pessoa... Ria assim! Solta tudo! Dá logo! Dá logo! Pra ela estar rindo assim, ela já peidou outra vez! Eu tenho certeza! Eu tenho certeza que ela já peidou outra vez! Joga o Malbec, hein! Joga o Malbec! Esse presente aqui vai para... Lokiu! Minha filha esposa! Troca, Jéssica, cameraman! Troca! Olha! Mais um presente para minha querida esposa! Muito obrigada! Pai Natal! Temorada! Tá pesado! Tá pesado esse presente aqui, rapaz! Isso é o que eu estava falando! E agora? E agora? Eu sabia que... Os meus tambores! Os tambores! Os tambores! Os tambores! Uau! Da Gas! Olha! Mais um presente da Gas! Olha só! Mais uma vez Gas! Mais uma vez Gas! Gas me patrocina! Patrocina o Flávio Júlio, por favor, né? Para ficar mais barato os presentes, por favor! Vamos ver agora... Eu também quero! O que? O que? O que? A bolsa? Dá uma bolsa para ela! Dá uma bolsa de fora aí para ela! Eu também queria uma bolsa da DS! Vamos ver aqui o que que é! Está ouvindo, Helder! É porque a bolsa que ela ganhou da Primark, eu acho que não satisfez ela! Eu acho que é melhor você rarcar isso! Foi! Vamos ver o que que é! Uau! Olha, velho! Olha! É uma mala! Uma mochila para você passear mais bela para o shopping! Sim! Eu estava namorando essa mala, gente! Muito obrigado! Muito obrigado! Vamos ver o que falta agora de presente! Nós ainda temos muitos presentes aqui ainda! Agora nós vamos trocar o Pai Natal pelas pessoas que trouxeram aqui os outros presentes! Dá a câmera aqui! Muito obrigado! É! Pera aí! Todo mundo aqui está apreensivo agora, hein? Ainda nós temos vários presentes aqui, ó! Só que esses presentes não foram patrocinados pelo vlog do Juninho! Então as pessoas que trouxeram vão entregar as prendas agora! Quem vai começar? Cláudio? Cláudio! Então, nosso primo Cláudio! Então vai lá, Cláudio! Porque ninguém tem presente para algumas pessoas! Só algumas pessoas! Ihiii! Esse aqui está dormindo! Deixa aqui para ela abrir depois! Oh! De Aurora, hein? Deixa aqui para ela abrir depois! Tem que ligar, tá? Tem que ligar! Eu acho! É... Você também vai ser assustado! Ah! Abre chá! Não! Já sei o que é! Sabe! Sei! Ela fala... Pode abrir, não tem problema! Pode! Pode! Vamos abrir o que é o presente da Aurora! Ihiii! Olha só, que lindinho! Ei! Ei! Ela vai adorar! É! Está sem pilha, não! 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 Está com pilha! Está com pilha! Olha lá! Aí ele falou, tá com pilha. Tá com pilha, ele? Tô com pilha. Não, mentira. Ele só falou que tá com pilha também. Para de me imitar, me cala a boca. Eu acho que o pai vai gostar mais do que o pai. Eu acho que vai dar ruim pra criança. Esse é de aurorita, vamos guardar aqui. Eu acho que vai dar ruim, tá? Esse é de aurorita, né? Oh, meu Deus. Vamos desligar. Não, 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 não escrevi, não escrevi, não escrevi. Vamos ver agora o próximo presente. Pro Parox. Olha. Uma pessoa que eu gosto muito, que já me negou café. Oh, meu Deus, já sei quem é, Loukyu. Eu acho que alguém já fez café pra mim. É de Loukyu. Meu Deus, olha só a mágoa do café. Olha a mágoa do café. Nunca mais o Cláudio pediu um café aqui em casa. Aliás, como a pessoa falou da primeira vez, levo pra casa, alimento, crio. Nunca mais o primo veio tomar café aqui em casa. Olha só o que que Loukyu ganhou. O guarda o saco, o saco é ótimo. Olha só, hein? Esse saco dá pra o ano. Dá pra o ano. Quem vai ganhar nesse... É, ano que vem no Moloque do Chirinho, quem ganhar esse é o embalanço. Quem ganhar embalanço. Olha. Olha só, rapaz. Pra cara da riqueza, ó. Ó. Agora usar isso aí com a magia. Com aquela mania da gasta, hein? Vai ficar show de bola. Ó. Você ficou mais linda, amor. Obrigada, amor. Lindíssima. Agora vamos ver. Esse presente aqui é pra aquela pessoinha que ganhou meu coração quando eu conheci. Olha só, rapaz. Ah, não acredito. É pra mim. Olha só, rapaz. Ô, meu Deus. Muito obrigado. É que é uma grilinha aí. Não é meia. Não é meia. Não é meia. Eu queria meia. Só porque eu dei meia ali, ele tá falando... Desfazendo da meia. 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 Olha só, rapaz. Uma caneca para eu tomar refrigerante. Ô, meu Deus. Agora lê o que tá escrito aí. Para um grande amigo. Muito obrigado. Adorei, viu? Adorei mesmo. De coração. De coração. De coração. Adorei. E vou tomar já agora. Posso ficar com a meia de uma mesma? Pronto. Agora o nosso clima entregou as prendas dele. Agora a próxima pessoa a entregar vai ser Luciana. Venha, Luciana, entregar as suas prendas. Vamos ver aqui agora as prendas de Luciana. Não peide, por favor. Entrega as suas prendas calmamente. A primeira prenda de Luciana. Vai para meu genrinho querido Júnior. Ah, fala o nome porque agora tem dois. Atenção. Meu genrinho querido Júnior. Ah, fala o nome. Júnior, obrigado. Ganhei um presente. Ó, deixou no vácuo aqui, rapaz. Ela saiu, né? Me deu o presente. Foi ele que escolheu. Deixa eu ver aqui qual que é o meu presente. Olha, você pode ter bom gosto. Não, espera aí. Deixa eu ver. Tem que virar aí, então. Aí, assim tá bom. Estamos vivendo. Olha, rapaz. Ganhei uma blusa para ficar mais aquecidinho. Minha mãe não tirou nem o preço. Não tem preço não, minha filha. Tem preço não. Tem, tem. Adorei, viu? Muito obrigado. Gostei mesmo. Agora é para Lola. Peraí, peraí. Agora vira de novo. Agora é para Aurora. Eu não sei o que eu estou filmando, né? Eu aqui agora. Agora. Vou abrir a prendinha de Aurora. Vamos ver o que a Aurora ganhou da sua querida avó. Nossa. Olha, Tandes tem que estar na equipe. Porque eles remodem os homens. Agora é para... Mãe, calma. Olha só. O que é isso? Uau. Oh. Oh, é aqueles coisinhas de ficar montando. Tá vendo? É muito legal. Muito bom. Inclusive, a gente estava olhando um desse aí. A avó deu. Muito obrigado. Muito obrigado por esse momento. Agora é para a minha nenenzinha Titiele. Olha só. Nenenzinha Titiele. Nenenzinha desse tamanho. Muito bom. Vamos ver o que Titiele ganhou. Abre aí para a nossa alegria. Vamos ver o que Titiele ganhou. Olha só. Para aquecer os meus pés. Para aquecer. Se sentir frio. Bota uma leira se sentir frio. Mais uma. Obrigada, Aurora. E agora tem mais? Luciana tem mais presente aqui. Agora é para o meu segundo gemo, Helder. Olha só, Helder ganhou um presente. Olha só, hein, rapaz. Vamos ver o que Helder ganhou. Meu sim, com o do G. Olha. Vai, Helder, vai, Helder. Você consegue. Olha. Olha. Ele vai ficar mais docinho. Ele vai ficar mais docinho. Vai ficar mais docinho. Vai ficar mais curto. Vai ficar mais curto. Vamos ver o nosso próximo. Não, nossa. Agora é para a minha bonita. Olha a bonita. Quem que é a bonita? Eu. Quem que é a bonita? Olha só que menina linda. Meu Deus do céu. Olha só. Olha que lindeza. É a cara que é bonita. Eu acho que é a cara que é bonita. O que a lindona ganhou? Olha. Ganhou por que isso? Uma camisa? Parece. Ele gostou do dela. Olha, uma camisa. Uma calça. Uma camisa. Uma camisa. Uma camisa. Uma camisa. Uma camisa. Uma camisa. Muito obrigada. Essa camisa. Com aquele pano. O Aechar. Com a... Você está entendendo? Já fez o look só do Natal. É tudo de... Olha o pessoal. O pessoal está saindo. Porque já sabe que não está chamando o nome deles. Eles estão saindo aqui da sala. Agora foi o meu Lindão. Lindonildo. Olha aí. Lindão de novo. Lindão ganhou dez presentes nesse Natal. Foi Lindão para sentir frio. Porque ele vai para esse fórum só sentir frio. Olha. Então já está achando que é uma calça. Uma blusa. Deixa eu ver o que é isso. Olha. Uma blusa. Olha. Iiii. Uma blusa para ficar mais aquecido. Agora a nossa alegria. Tem mais? Acabou. Acabou. Mas a árvore ainda tem presente. Quem quer aquilo? Agora é o Hélder. Agora é o Hélder. Pronto. Agora é o Hélder. Vamos ver. Ó Cláudio. Vamos ver o que o Hélder preparou aqui para a nossa alegria. Vamos ver o que o Hélder preparou. Eu quero ajudar aqui. As pessoas nem estão aqui para receber o presente. Toma as minhas coisas. Chama o pessoal. Toma para vir e receber o presente. É isso aí que eu estava falando. O cara faz o Natal. Convida as pessoas. O cara está distribuindo o presente aqui. A pessoa vai embora. Isso é sinal de que não gostou que das prendas. Porque a prenda não está muito boa. A pessoa abandonou aqui a sábado. Eu não estou entendendo. Não. Olha aqui, gente. Era para ir lá ver a Aurora já brincando com o presente dela. Leva lá para você. Vai lá ver. Vai lá ver. Eu acho que está tentando me enganar. Não. Vai lá. Vamos ver. Depois nós vamos lá conferir isso aí. Depois que ela não quiser mais. Vamos ver que a Tatiana vai distribuir o presente agora. Ele está com vergonha. O Hélder está com vergonha. Para quem não sabe, o nosso querido amigo Hélder aqui. Ele é um português. É um rapaz português. Ele está chegando agora aqui na nossa família. E ele teve coragem de vir na minha casa e ganhar de mim no FIFA. Isso não vai ficar assim não. Eu estou avisando. Estou ficando corajoso. Eu estou avisando. Porque para mim pegar as televisões e jogar lá embaixo. Estou avisando. Então vai lá. A Tatiana vai representar o Hélder. Eu vou representar o Hélder. O primeiro presente. O primeiro presente. É para a sogra do Hélder. Olha só rapaz. Luciana. Ele está querendo convencer a sogra. Meu Deus do céu. Eu não dou presente não. Não dou não. A sogra não dou não. É para a sogra do Hélder. Ele está querendo convencer. Está vendo? Está lá. Está com o filho. Espera aí. Vamos ver o que a Luciana ganhou. Ah não. Luciana vai chapar o caneco. Olha só. Uma cinquenta e um. Olha aí. Mostra aqui a cinquenta e um. Uma cinquenta e um. Gold ainda. Mas não é qualquer uma não. Uma cinquenta e um especial. Especial. Cadê o nome? E o chocolate de rejeito. Também. Luciana vai entrar o Natal varando ano novo já. Agora o próximo. É para o Júnior, rapaz Noel. Para mim, rapaz. É dois? É dois. Meu Deus do céu. Eu ganhei dois. Eu ganhei dois. É um cudebu, um cudevaca. Deixa eu ver aqui o que eu ganhei. Do nosso querido amigo Hélder. Olha só, rapaz. Olha aí, Luquio. Ei. Ganhei o ferreiro rocheiro aqui. Ferreiro rocheiro. E não é qualquer um não. Isso é diferente. Tem mais certo. Recapitulando aqui que a DJI deixou a gente na mão mais uma vez. Ficamos sem bateria. Vamos acabar aqui no nosso telefone. Olha só o presente que eu ganhei aqui do meu amigo Hélder. O que é isso aqui, meu amigo? Isso aqui eu acho que eu tentei que ver aqui. É uma caneca também? Será que é uma caneca aqui, rapaz? É do Picky Blinder. Dá uma olhada no que está na caixa. Dá uma olhada na caixa. A caixa é top, rapaz. A caixa é bacana. Eu não sei o que significa não, mas... Ah, né não? É o que que é isso? Eu não sei o que é isso. É um gel. Gel de duche. É um gel de duche. Ah, desculpa a minha ignorância. Desculpa a minha ignorância. É uma série. É do Picky Blinder. Olha só, rapaz. Mas eu pensei que eu não sei. Eu não sei. Eu também sei o que o Thiago já tinha falado. Eu sei o que. Ó, rapaz. Fiquei chique, hein? Ó. Ah, adorei. Gostei mesmo. Muito obrigado. Também. Olha, ó. Me desculpa a minha ignorância aqui. A marca. Não me processa, né? Porque eu não conheço realmente. Tá bom. Mas adorei o presente. Adorei. Agora é o Thiago. Ó, Thiago, rapaz. O cunhado deu um presente pro Lindão. Esse ano o Lindão veio mais presente pra todo mundo. Meu Deus do céu. É a vacaçona. Já tem muito. O que é uma box na nossa? É uma box pra ele na internet? É que ele precisa, né, gente? Porque o Lindão é de menor. Ainda assinou um plano o nome dele ali na nossa? Não tem. Como é que o Lindão ganhou? Sei lá, velho. Eu acho que é como não. Se você... Será que é um tablet? Pegando tesoura. Vamos ver que o negócio aqui tá interessante. Pera aí. É também raro, meu. Olha aqui. Olha só. Vamos ver o que o Lindão ganhou. Vamos ver. O que o seu cunhado... Olha só. Deixa eu ver. O que é isso aí? É verdade. Mais plástico. Ó, rapaz. Será que o cara ganhou um telemóvel? Não acredito. Eu não acredito. Será que o cara ganhou um telefone? Não acredito que o cara cunhado ganhou um telefone. Ganhou um telefone. Eu tenho a tesoura. Eu tenho dificuldade em abrir presentes. Será que o cara ganhou um telemóvel? Agora até o Pai Natal ficou aqui mesmo. Olha, abriu, hein? Vamos ver o que que é. Eu não sei abrir. Então, aprende a abrir, hein? Vamos ver. Manual tem, hein? Eu acho que manual. Olha só, rapaz. É um fone. Eu estou achando que ele enganou ele, hein? Colocou, sim, uma box da NOS. Não é box da NOS. É o MyFone. Colocou um telemóvel? Não é um telemóvel. É um fone. É um fone. Agora é de aurorinha. A aurora tá aqui, ó. Olha aí a aurora. Já vou visando que foi teu tele de espelho. Isso. Não, a enganação também. A enganação foi só de teatro. Ah, um pré-fube. Ó, para ficar mais cheirosinha. Colônia do sol. Colônia do... Muito obrigado. Obrigada. E agora, mais um presente. Agora é de Tatiana. Olha, meu. E o outro é de... Cuidado com ela. Tatiana. Que o rapaz. Muito obrigada. Olha só, hein? Olha. Olha. Vamos ficar todos docinhos, hein? O Rafaelo Rocheiro. O Rafaelo, rapaz. Esse é meu também? É. Rafaelo, chama-se de... Gente, eu ganhei dois presentes com o meu cunho. Vou chamar o meu cunho mais vezes. Mas isso é meu? Vamos convidar o Hélder para o próximo ano. E você para o Claudio. É o de estar convidado. É o de estar convidado. Laura também. Eu estou convidado. Eu estou convidado. Eu estou convidado. Eu estou convidado. Todo mundo saiu da sala. Ela ficou aqui, né? Vamos ver agora. Olha só. É para o cabelo? Nativa Spara. Para ficar cheirosa. Não está mais perdendo? Não, não, não. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, não estou entendendo muito bem, mas eu acho que é para a Nuno. É para a Tiele. Porque ele só me entregou, eu não sei. É para a Tiele? É para a Tiele. Olha, a Tiele merece um abraço. Isso. Isso para a nossa alegria, hein? Vamos ver o que que a Tiele ganhou. Eu tenho que contar a história desse presente. Ele me levou na loja e falou, ah, escolhe um presente aqui para eu dar para minha mãe. E afinal, não era para a mãe dele. Então, se tiver excluído mal, se lascou. É isso aí, Tiele. Leva esse aqui para sua mãe, que é ruim, se lascou, tá vendo? Fez certinho, Olê. Fui. Mas tem mais de um. Tem mais, não tem. O que é escolhido mal para a mãe, é perfume. Olha, perfume. Vem um creme. Dos mais caros do Boticário, ele escolheu para a sogra. Dos mais caros. Esse é o verdadeiro que você desejou para outra pessoa, faltou para ela. Isso, está vendo? Se tiver excluído ruim, ia ser lascar. Fala que você está com a minha sombra, que liga. Tem mais um. Esse também é meu, é o Elton. Esse também é ela. Mais um, que eu mereço. Olha só, mais um. Eu estou te falando para você o negócio, Tiele. Eu estou te falando. Ah, é chocolate. Eu ganhei quantos aqui? Não ganhei quantos. Chocolate. Quantos que eu ganhei? Quantos presentes eu ganhei? Você já ganhou o presente. Eu acho que uns dois. Eu também já ganhei. Não, não teve dez, não. E agora? Depois eu vou fazer o confinamento com esse presente aí que está tudo que fazia. Agora, esse aqui é da minha sogra para a minha. Ah, da mãe do Helder para a Tiele. Obrigada, dona sogra. Como é que está a sua mãe? Dona Kátia. Dona Kátia. Kátia. Dona Kátia, muito obrigado. Eu sei que o Helder vai mostrar para você aqui o nosso vídeo. Então, eu já quero agradecer. Agradece aqui a dona Kátia. Obrigada, dona Kátia. Obrigada, dona Kátia. Obrigada. A minha irmã gosta de pijama. Gosto. E agora? Muito bom. Mais uma da dona Kátia para a Tiele. Um presente. Está vendo, Tiele? Você começou fraco. Eu cortava ele, gente. Os dois dos últimos deles. Os primeiros. Mais chocolate. Vamos ter que fazer uma dieta no início do ano. É, né? Já vai começar com a resolução. Para finalizar o ano arregaçando. É chocolate para a tua tarde. Agora é minha também? O quê? Ah, está puxando o saco. Você não dá, não. Agora foi o Helder. Helder outra vez? É toda hora. Isso, cara. Olha, vou ter que ligar para o Lucas. Falar, olha só, quantas coisas que eu estou comprando. Vai ter que ligar, não? Ai, vou me arraçar. Aquele dia já comprou 25 presentes para a Ana da Tiele. Ela já comprou 25 presentes para a Tiele. Agora é uma monta da nossa. Agora é uma monta. Agora eu acho que é da... Olha só, é um perfume. É do Alain Express, eu acho, hein? Eu acho que é da Alain. É do Amazon. Consegui abrir? Tem um tesouro? Trouxe. É, um tesouro já era para ter um pouquinho. Vamos ajudar aqui, ali. Preciso te ligar aqui. É, só ir para baixo. Então, ah, então tira com esse aqui, olha. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Vamos para o próximo. Tem que colocar um problema técnico ali que não abre. Tem que colocar aquela transição toda. Não explode não, né, Elton? Isso é bom, não. O meu bebê toma um burro na cara. Você puxar e passa e dá na cara dele. Isso é que é vontade de abrir um presente. Olha. Consegui, eu acho. Olha só. Nem eu sei se fosse o seu. Já foi, Silvio. Está difícil. Ai, agora não. Não, pode faquear o brilho. Ai, Claudio. Obrigada, Claudio. Uh, não acredito. Não acredito que é um telemóvel. Não pode ser. Eu não acredito. Deixa eu ver. Esse é de verdade ou não é mentira? Será que vai ter um fone também dentro? Outro fone. É um iPhone. Olha só. Vou ter que ligar para o outro. Dá um beijo no cara aí, rapaz. Olha só. O amor está no ar. Dá o peito. Dá o que? É isso aí que eu estava falando. Espera, deixa eu falar. Isso. Luciana. Olha, mamãe. Mamãe? Luciana, você vai ver o nível do gênero que você está ganhando aqui, rapaz. Isso é para você ver como que o cara... Você está entendendo? Olha a cara de Laura aqui. Está ligando para o meu namorado agora. Está chamando o namorado. Olha, você tem que vir aqui no vlog do Juninho. Para você ver o nível dos presentes. E você não me deu nem... O que ele não te deu? Não me deu nada. Nada. Não deu nada. E o cara aqui deu um telemóvel para a pessoa. Tudo bom? Cara, a minha prima acabou de ganhar um celular do namorado dela. O que você vai me dar? Olha, tem gente gravando aqui querendo saber. É para o vlog do Juninho. Fala aí o que você vai me... Oi, oi. Estou famosa agora. Está famoso. Fala para o vlog do Juninho. Fala olá. Fala oi, vlog do Juninho. Olá. Oi, oi. Tudo bem? A gente está ligando só para saber o que você vai dar. A Laura de presente. Está todo mundo aqui curioso. Olha aqui, olha. O pessoal todo curioso. É surpresa. Não vai ser um celular. Não vai ser um telemóvel. Não vai ser. Não vai ser um celular, gente. Não vai ser um celular. Não vai ser um celular. Ai, meu Deus. Gente, olha o presente do Helder aqui. Olha o presente do Helder agora. Olha. Olha, ô cara, eu não estou acreditando ainda com... Tem que abrir. Esse telemóvel, é um telemóvel mesmo, rapaz. Tem que ver como é que abre. O cara agora arregaçou ainda. Esse camarada agora deu um presente aí, então você explica o seu negócio. Não pode arrancar? Não pode, tem que escurtar. Não enredar, gente. Depois a gente mostra o telemóvel. Agora o Helder está abrindo o presente dele, vamos ver. Eu acho que não era para vocês. Pode rasgar o saco, né? Pode. Olhou e falou que queria. Eu queria. O que aconteceu com o saco? Foi a tua mãe que fechou para mim. Ih, colocou a culpa na sogra, hein? Falou que é a tua mãe que fechou. Falou que foi a tua mãe, rapaz. Arrega esse saco, tá? Vocês não tem um amigo que você precisa de dar essa sacola para ele, né? Olha só. E tem um chocolate lá dentro também. E tem um chocolate, olha aí. Um chocolate de coelho. Olha. Ele gosta de estar lá dentro. Está lá dentro. Está lá dentro, gente. Está aí dentro. Isso daí é... Ele gosta de deixar o quarto cheiroso. Para quê, hein? Para quê que deixa o quarto cheiroso, hein? Para quê? Luciana, o quarto fica cheiroso, Luciana. Hein, primo? Será para quê que o quarto fica cheiroso, hein? Acho que minha mãe vai ganhar um telemóvel. Olha, rapaz, um telemóvel de verdade, hein? Rapaz, você brilhou, hein, Helder? Acho que minha mãe vai ganhar. Você brilhou. E a estrela da noite. Todos deram uns presentes? MVP. Não. Oh, falta aqui o nosso querido Bruno. Vai lá buscar, vai lá ver. Falta ainda aqui mais presente. Vai ser você? Olha só, a sala está repleta aqui já de papéis de tanto presente que a gente já distribuiu aqui. Já tem uma hora distribuindo presente. E ainda falta o presente do Bruno. Vamos lá, cadê o seu? Está onde? Está aqui? Vamos lá, o Bruno agora vai entregar o presente agora patrocinado pelo Vlog Família. Família Constantino, hein? Oh, vamos lá, hein? Agora é os presentes patrocinados pelo Vlog Família Constantino. Vamos ver agora os presentes do Bruno. Vamos prestar atenção agora no Bruno, hein? Vamos ver. Vamos ver. Esse aqui... Vamos lá. É para uma pessoa... É para uma pessoa... Pro parócaroxitana. Ó, saia assim, hein? É. Ainda é mais que oxitana ainda, hein? Pro parócaroxitana. É para um randinho lindo. Ó. Que começa com a... E tem medo com? Aurora. Aurora. Vai receber Aurora. 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 Por enquanto é a mãe da Aurora que está recebendo. Isso, muito obrigado Bruno. Muito obrigado. Vamos ver o que a Aurora ganhou. Ai, que bonitinha. Olha. Iiii. A corujinha. A Aurora. Que linda. Ela vai adorar, com certeza. Muito obrigado. Vamos ver o próximo presente do Bruno. Rapaz. Agora. Oi. Vamos ver agora mais presentes. Olha só. Esse aqui. Esse aqui. Vamos ver quem será. Quem será? Quem será? Quem vai ganhar esse presente? Eu... Eu posso dar uma opinião, senhor. Eu acho que é o Christopher. Não. Não é para o Christopher. Não é para o Christopher. É uma pessoa que... Eu gosto demais. Gosto demais. Então é... Jéssica. Não. Vai longe. Ah, o... Jéssica. Ah. Esse aqui. Esse presente é para a pessoa que ele gosta. Você ele ama de montão. Exato. E vai ser a minha futura Nora. Aurora de novo? O que, rapaz? Aurora de novo. Aurora. Ô, rapaz. Muito obrigado. Mais presente aqui para a Aurora. Ó. Tá falando. Ó. O presente fala. Isso que top. Olha. Livro de canções. Olha só, rapaz. Que lindo. Estranha dos animais. Estranha dos animais. Ah. Quando muda aqui, ó. Quando muda, toca outra música. Do bichinho. É. Cada um que toca. Olha. Muito obrigado, Bruno. Ela teve consulta outro dia. A médica mandou dar ela livros. Mandou dar livros, olha. Também sabe ler, mas mandou dar livros. Ganhou já um livro aí, ó. Do tio Bruno. Do tio Bruno. Mais um presente agora. Esse aqui. Vai com uma pessoa muito especial. Olha só. A gente tem feito uma amizade bacana. Mais um especial. Deixa eu ver. Somos todos especiais. Ah. Agora é para uma pessoa que começa a contar. Ó. Tá. Tá. Começa a contar e termina a contar. Ih. Loquiu. Loquiu. Pode ficar aí, Loquiu. Tá pesada, hein. Aí, Loquiu representou agora, hein. Exato. Foi escolha. Olha só, rapaz. É porque assim, outro dia a minha ficou no carro. Eu deixei a minha no carro e ela derreteu os carros. Foi mesmo. Agora ganhou outra nova. Olha. Olha. Vai vendo aí, Laura. Caraca. Como é que é o nome do seu namorado mesmo? Lucas. Ô, Lucas. É isso aí que eu tava falando. Fala pra ele. Fala assim, olha. Você vai lá vendo o volume do Julinho. Como é que é o nível de presente? Eu tenho que levar você para conviver com o vlog do Julinho. Para você ver o nível dos presentes lá, hein. Tem mais um. Tem mais um aqui. E esse? Hum. Tu não adivinha, não. Eu não acerto, hein. Deixa eu ver. Esse vai para o Claudio. Não, eu não acerto. Então, tipo, lindão. Ixi. Será que não cresceu? Esse vai para... Não, lindão. Loquiu já ganhou. Então é meu, pô. É eu, então. Ganhou e vim no futebol, então ganha presente, não. Não ganha, não. Não. Eu acho que é meu. Esse vai para... Jéssica. Aurora. Aurora de novo? Meu Deus. O quê? Nossa, o Deus, cara. Meu Deus. Muito obrigado. Outro foi do Cristo. E outro foi da Jéssica. Olha só. A Aurora está que está. Olha. Eu achei que o lindão tinha sido, que tinha ganhado mais presente esse ano. Acho que a Aurora, hein. Aqui? Olha só, que lindinho. É um bode. É um bode. Um não, tem mais lá dentro. É bode. É bode. Outro dia eu fui na loja e falei bode e a mulher falou, não sei o que é isso. Não sabe o que é bode. Aí eu falei, bode, bode. Como é que fala isso aqui, Helder? É bode. Helder, Helder, como chama isso? É bode. É bode. Ah, é porque é bode. É bode. É bode. É bode. Ah, então vamos ver aqui agora o próximo presente, hein. É bode. Eu acho que ele não escreveu o nome, né. Errou, hein. Ah. Não, escrevi o nome. Deixa eu ver. É porque eu não sei. C.E.J. de Júnior. C.E.J. de Jéssica. Ou C.E.J. de... É isso aí que eu estou... Amor da minha vida. Olha só, amor da vida. Jéssica. Jéssica. Olha o amor da vida dele, que chegou de vermelho e agora está de azul. Ah. Uma prenda de Natal do seu querido esposo. Vamos ver o que Jéssica ganhou. Vamos ver o que Jéssica ganhou. Ó, é pra ir pro ginásio, eu acho, hein. Eu acho que é pra ir pro ginásio. Olha só, rapaz. É um tênis da Nicky. Olha. Olha, parabéns, Jéssica. Bora. Olha, já mandou em direta já, hein. Sente o drama. Vamos ver o próximo agora. Esse. Opa, faz barulhinho. Ah, Christopher. Christopher. É ele mesmo. Tá vindo. Cadê o Christopher? Vamos chegar. Ô, o Nelson não. Cadê o Christopher? Cadê o Christopher? Vamos, Christopher. Vamos lá buscar o presente. Olha só, vamos ver o que. Eu acho que ele quer vazar, hein. Olha, uma bolinha, Christopher. E eu estou achando que ele está querendo só ficar atrás da Aurora, hein. Ele está. Eu estou ficando preocupado já com esse menino. A verdade é que ele está lá. Eu estou preocupado com esse menino. E ele está querendo ficar só com a Aurora. Não é por nada não, rapaz. Chama o Christopher de novo lá. Ô, traz o menino. Traz o Christopher outra vez. Agora ele vai chorar. Abrei, abrei. Vem, Christopher. Abrei. Calma que a Aurora espera. Ele não vai fugir, não. Olha só um carrinho, rapaz. Ele vazou, vazou. Ele está querendo ficar só com a Aurora. Olha. Vazou. Chama o Christopher de novo lá. O que é isso? Eu sei que minha menina é linda, mas não é assim não. É, vamos ver agora o próximo. É, precisa, né, João? É. Puxou a mãe, ela. Lindíssima. Chama o Christopher de novo lá. O Christopher de novo. É o Christopher de novo? A mãe vai vir, você vê porque... Não. Traz isso. Olha o Christopher aí agora, ó. Vamos ver o que o Christopher ganhou. Olha, rapaz, um caminhãozão agora, hein? E buzina e tudo, hein? Olha. Adorou, hein? Adorou. Agora é o seu, pô, não é não? Ô, Jéssica, qual que é o do Bruno? Agora tem esse aqui. Esse é o do Bruno. Esse é o do Bruno? Esse é o meu? Sim. Ah, então vem cá entregar, ó. Não, deixa esse tipo de coisa então. Ah, olha esse bicho, bicho, bicho. Lançou um deixa pra depois, eu fiquei com medo agora, né? Tá tremendo. Então pulou, quando pulou presente assim é complicado. É melhor dar um tempo. Vamos ver agora o próximo. Esse aqui é com um cara especial. Ó. A gente construiu uma amizade bacana, vai fazer um ano aí. Vai fazer um ano de amizade, hein? A gente tem que trocar muitas ideias. Então segura o telefone, pera aí. Pera aí, pera aí. É, quer mais? É um cara que tem um conhecimento que eu admiro. Não é puxando o saco. Não é pro meu amigo Joninho. Ah! Meu amigo Joninho. Tchau. Muito obrigado. Olha isso. Muito obrigado. Deixa eu ver o que... É mozinho. Eu já gostei, cara. Só das suas palavras mediocráticas, retombantes, eu já gostei. Olha. Deixa eu ver aqui agora o que que eu ganhei. Tem que ser surpresa, né? É fatura? É, não. Não, não. A fatura precisa pagar. A fatura precisa pagar. Você vai pagar depois. Isso aqui, isso aqui são os presentes que eu comprei. É, isso aqui. Deixa eu ver. Ó. Ai, é dinheiro. Assim é dinheiro. Não é não, não é não. Ô, nenado. Não é nada, pô. Que isso? Que isso, rapaz. Precisava, tá bom. Agora você vai virar nesse presente aqui, ó. Um canivete suíço. Uh! Ele vivia namorando o canivete. Olha só, rapaz. Mas vem cá. Eu não vou abrir porque... É. Eu não vou abrir aqui por causa dos direitos. Ó, rapaz. Eu, meu, se publicar isso aí, a polícia tá aqui. Que legal, cara. Olha, tem saca-rolha, multifunções aqui. Depois eu vou mostrar aí um outro vídeo pra vocês. Mas, cara, poxa, adorei, velho. Cê tá bem, velho. Que isso, cara. Eu tô achando que ele fez isso que é pra mim subir o nível do presente no próximo ano. Eu também achei. Eu, eu... O negócio da meia não deu muito legal. A meia não colou, não. Porque o cara me deu um canivete suíço. Aí eu fiquei sem graça agora. Você já fica no próximo lado. Me dá uma nota de 100 pra me dar ele aqui de perto. Pô, aí é complicado. Porque eu também não ganhei meia, né? Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado. Adorei mesmo. Poxa. Agora, peraí. Agora eu acho que chegou a vez de Jéssica agora. E é do Mickey. Olha. Olha é do Mickey. Olha só. É um pijama? Não. Ah, deixa eu ver o que o Bruno ganhou. Vamos ver se é realmente do Mickey. Olha só. Imitando o Mickey e tudo, hein? Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita. Vamos ver. Vamos ver. Casal namorando aqui, ó. Na hora de entregar os presentes. Vamos ver o que... O que é isso? Qual que é isso? Olha. Olha, um fato treino, rapaz. Da Mickey. Olha só. Da Mickey. Rapaz do Céu. Vixe, 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 vixe. Aí se sugesta. Olha só, hein? E é que não foi coincidente. Ah! É, oi. Eu espero que não seja indireto falar que eu tô morto. Ah! Não é que não seja isso. Pra você emalhar. Espero que não seja isso. É um fato do treino pra você usar, hein? Pra emalhar. Nossa, que lindo, rapaz. É só ver o tamanho. É só ver o tamanho. Se for... Qual é o tamanho? 2XL é que o cara... Se for o tamanho seu, não, ela não tá se importando. Se for o tamanho abaixo aí, a briga... Aí é complicado, hein? É o seu tamanho, olha só. Muito top. Tem mais presentes, não? Não. Entregamos todos? Tem. Olha só, hein? Olha só, não é mentira que... Lokil falou, rapaz. A Aurorita já tá aqui brincando... Com o seu brinquedinho. Gostou, bebê? Hein? Agora parou de chorar, ó. Lola. Parece que gostou, hein? Pô, o senhor vai pegar mais não. Eu não peguei. Não, foi eu. Então é isso daí, galera. Já tô aqui novamente nos estúdios do vlog do Juninho. Esse ano eu vesti até de Pai Natal, hein? Esse ano eu vesti até de Pai Natal, meu filho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Eu faço isso daqui com muito carinho, né? Todos os anos a gente convida aí os nossos amigos, familiares, né? Que conseguem estar aqui presentes. Tem pessoas que não participou esse ano, como a nossa tia, por exemplo, né? Que tá no Brasil, tá passeando, então ela não conseguiu vir. Mas a gente sempre tenta convidar aí os nossos amigos, né? E familiares. E os que podem comparecer aqui sempre vêm, né? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu mostrei aqui um pouquinho pra vocês do nosso Natal aqui, né? Da família do vlog do Juninho. Nosso Natal sempre foi assim. A gente faz aqui, reúne e compartilha aqui os presentes. Beleza? O vídeo ficou longo, eu sei disso. Mas se você ficou aqui até agora, né? Ficou até o final do vídeo. Deixa aquele like maroto aí. Compartilha o vídeo com os amigos, né? Pra poder fortalecer aqui o vlog do Juninho, beleza? Tamo sempre junto. E te espero no próximo vídeo, hein? Um bom Natal pra todos vocês. Tchau! Tchau!